Eu quero tanto você de coração E nada tem doido o ritmo de paixão Só por você que é verdade Esse amor foi mais ou menos Com a ilha da vida Eu vou chamar ela pra dançar aqui comigo Arrochar, bebê Vai Ela me pronto pra matar o viado Chegando de mandato, eu já peço Carte de maracujá, cujo chama a relação Que é o bicho lá sentada Mostra habilidade O que é que é isso, hein? Habilidade, que é essa Agora te imploro Vai, vai, vai Ela vem de quatro É a bola desse rap Ela vem de quatro Ai, ai Tem que sair de velha que vai É a bola desse rap Ela vem de quatro Mostra habilidade Mostra habilidade Meu Deus Ela realmente me deixou no chão, viu? Eu não aguento Eu não aguento Vem pra cá, mulher Vem cá Vem pra cá, mulher Vem cá A bola 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 Ela vem de quatro Música Gente, meu rock, eu gostei muito bem de você, menina. O Lucas, eu quero ver você por mim, Lucas. Apoiado, apoiado. Apoiado. Pode levar pra casa. Espera aí, eu vou levar você pra lá, pra tocar com ele, vai. Vai pra lá, vai, fica com ele. Canal TV Chico Cobra d'água. O Nordeste se encontra aqui. O nosso conteúdo é muito simples, mas é de muita importância. Porque apresentamos a vida do jeito que ela é, natural. Aqui você vê pescaria, moagem, roça, comidas típicas, festa, cidades, sítio, fazenda e mato. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água e seja feliz.